Cristo é a solução Dos seus problemas Ele é a solução Cristo é a solução Dos seus problemas Ele é a solução Eu também tinha um problema bem difícil Que eu mesmo não podia resolver Eu coloquei nas mãos de meu Jesus Que resolveu meus problemas com poder Cristo é a solução Dos seus problemas Ele é a solução Cristo é a solução Dos seus problemas Ele é a solução Agora você também pode confiar Em suas promessas de que pode resolver Nos seus problemas Ele solucionará Ele intercede junto ao Pai por você Cristo é a solução Dos seus problemas Ele é a solução Cristo é a solução Dos seus problemas Ele é a solução Contra a própria força sabes que não podes Obter dos seus problemas a solução É bem melhor confiares em Jesus Na hora certa traz socorro ao coração Cristo é a solução Cristo é a solução Cristo é a solução Dos teus problemas, ele é a solução O crente salvo por onde ele passa É muito fácil de reconhecer O seu jeito de caminhar O modo de falar, o mundo logo vê Ele traz uma Bíblia na mão Não é da sua fé, ele tem uma luz Ele brilha igual um farol Esse imenso má fala só de Jesus O crente salvo tem um sinal Ele tem um sinal, é o brilho de Deus O crente salvo tem um sinal Ele tem um sinal, é o brilho de Deus O crente salvo olha com quem anda Escolhe os amigos, mas prefere andar só Ele sabe que na sua vida Entre os grandes amigos Jesus é o melhor Ele brilha e vem com os irmãos Em qualquer circunstância Se ama com seu pastor Ele nunca desvia da fé Olhando seus olhos, fala só de amor O crente salvo tem um sinal Tem um sinal, é o brilho de Deus O crente salvo tem um sinal Ele tem um sinal, é o brilho de Deus O crente salvo tem um sinal, é o brilho de Deus O crente salvo tem um sinal, é o brilho de Deus O crente salvo tem um sinal, é o brilho de Deus É meia-noite E o que estás fazendo? É meia-noite Onde tu estás? É meia-noite Já perdeste o sono É Jesus É Jesus Quem te convida Para orar É meia-noite É meia-noite Você está sem sono A hora está chegando E Jesus E Jesus Vim nos buscar E pode ser Até agora mesmo É melhor estar morando Quando a hora passa Quando a prometa soar A hora passa E o dia amanhece E o dia amanhece A hora passa E o dia amanhece 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 Amor é tempo E está gostando Mas por que lutar Pois Jesus perto está Pode ser Ao meio-dia ou meia-noite Certo é que Jesus vai voltar É meia-noite Você está sem sono A hora está chegando E Jesus vem nos buscar E pode ser Até agora mesmo É melhor estar orando Quando a trompeta soar Oh meu irmão Nesta vida tudo passa Tudo aqui é transitório Tudo aqui é ilusão A Santa Bíblia Ela mesmo nos afirma Que até os céus e a terra Tudo, tudo passarão Tem uma coisa que nunca, nunca passa É a palavra de Deus Oh meu irmão Pode passar o firmamento Seu e a terra Mas as palavras de Deus não passa não Passam os dias, passam os meses, passam os anos Passam o outono e o inferno A primavera e o verão A primavera e o verão Enquanto tudo isto vai passando Estamos se aproximando Do dia da reeleição Do dia da reeleição Tem uma coisa que nunca, nunca passa É a palavra de Deus Oh meu irmão Pode passar o firmamento Seu e a terra Mas as palavras de Deus não passa não Querido irmão Nesta vida Nada permanece Nem o tempo Nem as riquezas Nada Nada permanece Tudo passa Porém Enquanto os prazeres deste mundo passam Jesus Cristo é fiel Permanece Ele sim Ele sim Jamais passará Tem uma coisa que nunca, nunca passa É a palavra de Deus Oh meu irmão Pode passar o firmamento Seu e a terra Mas as palavras de Deus não passa não Nas maiores alturas Ele opera assim Na profundeza do mar Ele opera assim Nos maiores abismos Ele pode operar Nosso Deus é o mesmo Até hoje não mudou E nem mudará Nosso Deus não mudou E nem mudará Ele ainda é o mesmo E sempre será E sempre será Nosso Deus não mudou E nem mudará Ele ainda é o mesmo E sempre será Se já chorar Se já chorasse bastante Chore um pouco mais Chore um pouco mais Não desanimes E nem mudará Nosso Deus não mudará Nosso Deus não mudou E nem mudará Ele ainda é o mesmo Ele ainda é o mesmo E nem mudará E nem mudará E nem mudará O Senhor Neste mesmo instante E nem mudará E nem mudará E nem mudará Vida a vitória Igual Daniel O crente quando ora O Senhor se levanta Para a sua oração Lá do alto do céu Vem e responde E estende sua mão Oração é a chave Que abre a porta do céu O crente que ora Tem muita vitória Igual Daniel Oração é a chave Que abre a porta do céu O crente que ora Tem muita vitória Igual Daniel O coração é a chave Que abre a porta do céu Eu vi no alto do calvário Uma cena que muito me comorreu Jesus Jesus Ali sendo crucificado A sua direita Ali estava eu Desce dessa cruz Amor e abenço Assim falou Com o companheiro meu Com o companheiro meu Vamos sair ao longo dessa cruz Faça isto se tu és filho de Deus Vendo isto Vendo isto não pude ficar calado E não falei Nem mesmo teme a Deus Nós estamos aqui presos Nessa cruz Foi porque os nossos peitos Foi porque os nossos peitos Pereceram Desce dessa cruz Agora mesmo Assim falou Assim falou Com o companheiro meu Vamos sair ao longo dessa cruz Faça isto se tu és filho de Deus Senhor Quando entrares no teu reino Lembra-te Lembra-te que esteves comigo Então Aquele homem Me respondeu Hoje mesmo Estarás No paraíso Desce Dessa cruz Agora mesmo Assim falou Com o companheiro meu Com o companheiro meu Vamos sair ao longo dessa cruz Faça isto se tu és filho de Deus Estou lembrado Tu andaste sobre o mar E Simão Pedro foi ao mestre te encontrar E no momento E no momento em que voltou a sua fé Tu segurastes com Jesus de Nazaré Vem o Jesus de Nazaré Vem me ensinar a ter mais fé Vem o Jesus de Nazaré Vem me ensinar a ter mais fé Vem me ensinar a ter mais fé Eu me recordo do milagre em Caná Que a água em que founding Que a água em Pio O que a água em Pio Tu quiseste transformar Também me lembro do milagre em Caná Jamais esqueço o que tu fizeste em mim Vem o Jesus de Nazaré Vem-se ensinar a ter mais fé Vem o Jesus de Nazaré Vem-se ensinar a ter mais fé Estou sabendo só em ti existe amor Em ti seguro quero estar meu protetor Não me abandones, não me deixes merecer E sob as ondas terás tu me proteger Vem o Jesus de Nazaré Vem-se ensinar a ter mais fé Vem o Jesus de Nazaré Vem-se ensinar a ter mais fé Vem o Jesus de Nazaré Vem-se ensinar a ter mais fé Vem o Jesus de Nazaré Vem-se ensinar a ter mais fé Vem o Jesus de Nazaré Vem ensinar, bateu a fé Nos dias que estamos vivendo Estamos vendo os homens morrendo Estão partindo sem ter a verdade E vendo isso eu te confesso Será que o homem não vê Que foi por amor que Jesus morreu? Será que o homem não vê Que foi por amor que Jesus morreu? Naquele dia na cruz do Calvário Jesus morreu pra me dar amor E aqueles homens que estavam matando Naquela hora ele perdoou Será que o homem não vê Que foi por amor que Jesus morreu? Será que o homem não vê Que foi por amor que Jesus morreu? Quando estou pregando o evangelho Muitas vezes sou paludiado Outros vêm para escarnecer Outras vezes sou apedrejado Será que o homem não vê Será que o homem não vê Que foi por amor que Jesus morreu? Será que o homem não vê Que foi por amor que Jesus morreu? Outras vezes um bom pregador Está falando a mensagem de amor Está pregando somente a verdade Mas muito não querem ouvir Será que o homem não vê Que foi por amor que Jesus morreu? Será que o homem não vê que foi o amor que Jesus morreu? Há verá na terra um grande julgamento Todos grandes e pequenos testarão O branco, o preto, o rico e o pobre Da pequena tribo a maior nação Todos terão que prestar contas Pelas maldades que aqui praticaram Naquele dia não adianta o lamento Por suas obras serão condenadas Nesse dia haverá um julgamento Pois não existirá mais um perdão Para quem tirou a vida do seu próximo Nem para quem maltratava seu irmão Mulheres assassinas deram contas Dos filhos que em seus ventos mataram Quem derramou o sangue que nos sente Provará a grande ira do Senhor O crente de vida desordenada O juízo não subirá O ladrão, o mentiroso e o adúltero Os seus rios no inferno vão pagar Para o salvo não haverá julgamento Mas julgará juntamente com Jesus Pois já foram apagados seus pecados Com o sangue derramado lá na cruz Amém